Olá, bom dia. Gratidão imensa ter a tua companhia já aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu sou Vanessa Santos e não importa o problema e a tribulação que te aflige nesse momento, Deus é a resposta para a sua dificuldade. Através da nossa oração, você vai abrir o seu coração ao Senhor e Ele vai trazer a solução que você tanto precisa. Deus vai acalmar a sua mente, Ele vai fortalecer a sua alma e vai te mostrar de alguma forma que só Ele sabe o caminho que você deve seguir. Apenas se entrega para Deus e confia que hoje mesmo tem resposta chegando para você. Então já vai pensando nos seus pedidos de oração e escreva aqui nos comentários e nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos para ser também um canal de bênçãos da Palavra de Deus. E profetize com toda a sua fé no nome de Jesus. Senhor, mostra a resposta que eu tanto preciso e me abençoa com a tua vitória. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira. dia 30 de janeiro de 2023. E vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Queremos te entregar o controle total das nossas vidas e descansar dos nossos ombros o fardo pesado de todas as lutas e preocupações. Desejamos que a tua luz nos encontre e que faça a brilhar em nós todo o poder que emana de ti. Clamamos, meu Pai, pela tua misericórdia e pelo teu perdão sobre todos os nossos pecados. Precisamos de ti, Senhor. Então vem agora nos ajudar. Coloca as tuas mãos sobre nós e e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que nos cerca e fortalece as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé em ti, meu Pai, e multiplica a nossa confiança no teu poder. Usa-nos conforme a tua vontade e nos coloque em teus bons caminhos. Sonda os nossos corações, Senhor, e leva embora todos os pensamentos que não provém de ti. Guia-nos, Pai, para caminhar em teus pastos vertejantes e para navegar em tuas águas tranquilas. Desejamos ter a tua presença aqui neste momento e te dizer que estamos aqui, Pai, à tua espera, para assumir a direção das nossas vidas e o controle de tudo o que temos, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós precisamos sentir que está conosco, para não desistirmos e caímos em tentação. Entra com a tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos de todo o mal, afasta-nos das trevas que querem nos dominar. Protege-nos de toda inveja e ódio dos inimigos, e derrama o teu poder em nossas vidas. Traga o teu refrigério, Senhor, e acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos, e nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito, e leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaure os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo o que as forças malignas levaram de nós. Reestabelece a nossa coragem e renova a nossa fé. Fortalece as famílias, reestrutura os casamentos em crise. Reconstrói esse laço, Senhor, e reforça os laços de amor e harmonia. Abra todas as portas para o emprego de carteira assinada. Libera todos os caminhos para o sucesso no trabalho e nas finanças. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a tua fartura em nossa mesa, meu Pai. E coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a tua palavra hoje nos diz, em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que os teus planos prevaleçam sobre os nossos. Pois sabemos que a tua vontade é muito melhor do que a nossa. Então nos ajuda a alinhar os teus planos com os nossos, para que somente a tua vontade seja feita em nossas vidas. Porque somos teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as tuas promessas. E precisamos que a tua luz ilumine todos os nossos passos. E nos mostre o caminho que devemos seguir. Desejamos que a tua mão esteja sobre nós. E que o teu poder seja derramado em nossas vidas. Não nos deixe sermos humilhados e confundidos. Ajuda-nos, meu Deus, a andar de acordo com o que a tua palavra nos diz. Ensina as tuas leis e nos mostra como entender a tua verdade. Guia-nos pela tua justiça e nos livra de toda a armadilha do mal. Afasta-nos das cobras e espinhos que tentam nos ferir. Tira as pedras do caminho, derruba o gigante, elimina com todas as correntes que nos prendem. Solta as amarras, destrói os laços de morte e extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós colocamos em tuas mãos os nossos problemas e preocupações. E te pedimos que tome conta de nós. Dirija as nossas vidas, Senhor, e nos afasta de tudo que não pertence a ti. Concede-nos a tua sabedoria, para buscarmos todos os propósitos que reservou para nós. Abençoa, meu Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Traga o sucesso em tudo que tocarmos e abre todas as portas e caminhos da nossa vida. Faça, Senhor, com que essa semana seja abençoada de todas as tuas promessas para nós. Pois temos a certeza, Senhor, de que está nos livrando de todo o mal e preparando grandes conquistas e muitas vitórias. Agradecemos a ti, Senhor, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.